Tá me achando com cara de bobo, porque tá me ligando de novo Dessa vez só tô te atendendo pra dizer que ontem foi a nossa última vez Cê deve se achar muito esperto, toda vez com a mesma conversa Me ilude, me leva pro chão, enquanto vou dormir já estou com você na sua cama Eu não consigo entender você, sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer Olha pra trás, veja tudo que fez, agora quer ficar comigo e não vai ter outra vez Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer E um minuto depois de matar minha vontade eu me arrepender Sai de madrugada, no meio da balada, larga minha vida pra viver você Só pra viver você Cê sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos E confesso que às vezes me pega esperando a sua ligação Tava fora de mim, esquece o que eu falei Abre o portão que eu cheguei Eu não consigo entender você, sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer Olha pra trás, olha pra trás, veja tudo que fez Agora quer ficar comigo e não vai ter outra vez Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer E um minuto depois de matar minha vontade eu me arrepender Sai de madrugada, no meio da balada, larga minha vida pra viver você Só pra viver você Cê sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos E confesso que às vezes me pega esperando a sua ligação Tava fora de mim, esquece o que eu falei Abre o portão que eu cheguei Rádio Concentro, meu parceiro Franks, Tio Manos, Paulinho da Visual Tô me junto, galera do Nicola, o Pé de Coxa, se vamos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau